Quer dizer, que vai acontecer, a lua crescente no signo de peixes. Isso aumenta a nossa solidariedade. Olha aí, Matheus. Aumenta a nossa empatia, melhora a nossa fé. Ouvindo, né, Matheus? Tá ouvindo, né? Tá bom, tá ouvindo. Tô recebendo aqui. E ajuda também a gente a se conectar mais com o nosso sagrado. Ah, que legal.